Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você com mais um programa Carro Bendez. Até as 9 horas da manhã, você vai conferir as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Honda Gabivel, loja de Joinville, que tem as melhores ofertas, tanto na linha zero quilômetro, quanto no setor dos seminovos, tem Honda Gabivel, também Jaraguá do Sul. Vale a pena você vir para a Honda Gabivel e fechar o melhor negócio. Olha só o primeiro destaque, nos seminovos da Honda Gabivel, tem este Nissan Mart 1.0 SV. Este é 2015, com apenas 6 mil quilômetros rodados. Isto mesmo, só 6 mil quilômetros rodados. Ele é o único dono por 33 mil e 500, apenas 33 mil e 500. Agora, olha só este Figate Grande Siena, este é 1.6, é um Essence 2015. Ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas, por 38 mil e 900. Apenas 38 mil e 900. Agora, olha só este Ford Fiesta, este é 1.6, ele é completo, o ano dele é 2014. Tem ar, direção, vidros e travas elétricas, numa super oferta dos seminovos da Honda Gabivel, por 27 mil e 900 e 90. Apenas 27 mil e 900 e 90. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel. Mais uma super oferta, Volkswagen Tiguan, TSI 2.0 2015. Único dono, apenas 32 mil quilômetros rodados. É completa, rodas 20 polegadas. Tabela FIP, 98 mil e 290. Aqui nos seminovos da Honda Gabivel, por 94 mil e 900 e 90. Apenas 94 mil e 990. Mais uma super oferta, Renault Fluence Dynamique 2.0. Este é o 2015. Câmbio automático, é completo, por 55 mil e 800. Apenas 55 mil e 800. Agora para fechar as ofertas, dos seminovos da Honda Gabivel, loja de Joinville, nós preparamos para você este Passat Alemão 2.0, câmbio automático, o ano dele é 2012. Único dono, tabela FIP, 62 mil. Aqui nos seminovos da Honda Gabivel, por 59 mil e 990. Eu disse, apenas 59 mil e 990. Então você quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas tem Carro Bem 10, com ofertas incríveis, preparadas para você.